Eu estudei aqui nesse espaço e nós começamos a ver, depois que a escola foi fechada, que o mato estava tomando conta, que as pessoas em situação de rua estavam tomando conta. Então nós começamos a adentrar no prédio. A gente buscou apoio e entramos e ocupamos. A Preta Velha surgiu exatamente para conseguir dar uma vazão maior para essas lutas que são mais específicas, que são do pessoal que mora aqui, da comunidade que mora aqui.